Amados irmãos e irmãs, sem Jesus Cristo nós não somos nada. Por isso, nos encontramos aqui todos os dias, eu, o padre Alessandro Campos, e você através das ondas desta rádio para definitivamente viver o momento que fará toda a diferença em nosso dia. É a nossa oportunidade de estar frente a frente com Jesus Cristo, e para estar com Jesus Cristo, temos que estar só com Jesus Cristo. Nem que seja por alguns minutos, esses minutos tem que ser só de Jesus Cristo. Por isso pare tudo agora, saiba que isso fará toda a diferença em sua vida hoje. Lembrem-se, por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, põe a mão no teu coração, faça isso sempre e se pergunte, o que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? É a cura? Então peça ao Senhor para Ele preencher todos os espaços vazios na sua vida. Peça para Ele curar todas as suas feridas, todo o mal, a sua dor de cabeça, o seu pânico, a sua coluna, esse tumor alojado no seu corpo, essa pressão alta, diabetes, essa agonia, essa rejeição, essa falta de aceitação das coisas como elas são. Peça, peça para Ele te iluminar, te restaurar, te livrar de todo o mal que te impede de ser feliz. Peça a Ele o caminho para a cura do corpo e da alma. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, o caminho é pedir para o Senhor te libertar de todo o medo que há em você e que está te impedindo de viver. Eu quero rezar por você agora. Sim, Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir, Senhor, por eles, por cada um destes teus filhos e filhas. Livra-os, Senhor, do medo de decidir, do medo da doença, do medo do trânsito, do medo de dirigir, do medo da solidão, do medo de errar, do medo de amar, do medo de acidentes, do medo do abandono, do medo de não aceitar e, principalmente, do medo de não crer em ti, do medo de não ser curado pela força da sua oração. De todos os medos, Senhor, eu te peço, cura, cura cada um destes teus filhos agora. Caríssimos, eu quero te convidar a fazer essa experiência de vida. Repita por várias vezes hoje. Senhor, me liberta de todos os medos que me atrasam, que atrasam a sua ação poderosa em minha vida. Cura-me, Senhor. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente neste dia. Um grande abraço fraterno do Padre Alessandro Campos.